A gente volta a falar sobre assuntos locais da nossa cidade, projetos culturais e esportivos estão sendo selecionados através de novos processos de chamamento e apresentações pela FEAC, que é a Fundação de Esporte Arte e Cultura. O prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre esse assunto. Vamos ver. Nós vamos abrir prazo para a apresentação de novos projetos, para parcerias culturais e esportivas. O extrato do edital, observando todos os documentos necessários, será publicado no Diário Oficial do Município e as propostas poderão ser apresentadas até o dia 22 de setembro. Vejam só, 22 de setembro. Na semana passada a gente já liberou a primeira parcela dos grupos conveniados esportivos e culturais que no projeto anterior, que na demanda anterior, foram beneficiados. E aí nós conseguimos colocar 7.600 alunos beneficiados com essas ações. 84 locais oferecendo serviços para a comunidade. 17 entidades contempladas. E, importante, com a Prefeitura repassando o dinheiro necessário para todas as ações. Seguimos firmes, buscando fazer aquilo que melhora a sua vida em todas as áreas e em todas as regiões.